O Ministério Público faz vistoria no Hospital da Criança e decide que vai pedir a interdição total da unidade de saúde. Criminalidade não reduz em agências bancárias do Maranhão. Nos Correios, a insegurança também é grande. Um novo caso aconteceu hoje em São Bernardo. Após denúncias de passageiros, parlamentares e promotores, empresas de ferribote anunciam que vai ter reforma em setembro. Casamento comunitário reúne mais de 200 pessoas em Imperatriz. Olá, boa noite. O Ministério Público vai pedir a interdição total do Hospital da Criança, que nessa semana ficou alagado com as chuvas que caíram na capital. O anúncio foi feito hoje durante vistoria na unidade de saúde. Os vereadores de São Luís realizaram a vistoria acompanhados pelo promotor da saúde. A imprensa não teve acesso à área interna da unidade, mas do lado de fora é possível constatar o atraso nas obras. Nove meses se passaram e o prédio que será erguido ainda está na etapa de fundação. Somente alguns pilares até agora foram construídos. Ainda está no terra ainda. Do jeito que está naquela maquete vai ser muito difícil. Esta galeria também está incluída no andamento das obras aqui no Hospital da Criança, que já se arrasta por quase um ano. Ela está sendo construída justamente para que haja o escoamento da água sem grandes transtornos. Mas o que deu para observar nas últimas chuvas é que nem ela foi suficiente para impedir as inundações dentro da unidade. No último domingo, durante um forte temporal, a água suja invadiu os corredores e todas as dependências do hospital. Funcionários e acompanhantes de pacientes foram obrigados a andar pela unidade debaixo d'água para que as crianças não tivessem contato com toda essa sujeira oriunda do esgoto. Um atendimento péssimo, calor, é algo que nos revolta enquanto ser humano. A promotoria da saúde deve solicitar a interdição total do Hospital da Criança em até no máximo 20 dias. A desativação é medida que se torna imperiosa para o hospital poder dar encaminhamento às reformas físico-estruturais que são necessárias. Antes da transferência dos pacientes para a Santa Casa, essa unidade também deverá receber a visita dos vereadores. Nós vamos estar monitorando. Estivemos aqui no ano passado. Eu estive com o promotor da saúde, o doutor Herbert, vistoriamos em uma situação similar. E depois de um ano, a mesma situação e sem ter sido feita a correção prévia disso. Pois é, a Secretaria Municipal de Saúde informou que todas as áreas do Hospital da Criança, que funcionavam em locais afetados por alagamentos, já foram desativadas. E os pacientes, transferidos. E que medidas já foram tomadas para evitar transtornos. Sobre a decisão do Ministério Público, a CEMUS informou apenas que ainda não foi notificada. E a Comissão Política do Comitê Municipal do Partido Comunista do Brasil sugeriu, após reunião, a desfiliação da vereadora de São Luís, Rose Salles. De acordo com nota emitida pelo PCdoB, a posição política da parlamentar sobre a gestão municipal se choca com a posição do próprio partido. A aparente linha de oposição da vereadora também foi citada pelo presidente do PCdoB, José Haroldo de Oliveira. A vereadora Rose Salles ainda não decidiu sobre o novo partido. E a situação do transporte de passageiros na Ponta da Espera e Cujupi foi discutida em audiência pública aqui na capital. Diante de tantas denúncias, uma reforma foi anunciada para ter início em setembro desse ano. Na audiência pública foi discutida a situação do transporte de passageiros na Ponta da Espera e Cujupi. Melhorias nos dois terminais de ferryboat e nas embarcações. A gente vai tentar minimizar esse desconforto, mas também é importante que o serviço seja regularizado, regulamentado, com mais embarcações, com embarcações mais velozes, que possam diminuir o tempo de espera, dar um fluxo maior, principalmente nos carnavais, na Semana Santa, nos feriados de maneira geral. Esse é o primeiro passo para a abertura do processo de licitação. Uma reforma está prevista para ter início no segundo semestre deste ano, em setembro. Nos locais, faltam acomodações adequadas para os passageiros. As embarcações têm uma série de problemas. Falta posto médico, as condições de higiene são questionadas, a quantidade de assentos é considerada reduzida. Reclamações antigas e que já foram alvo de vistorias do Ministério Público e de políticos com atuação na Baixada Maranhense. Só há um fator para que o transporte possa melhorar nesses próximos anos. É a licitação das empresas que fazem o serviço do transporte para a Baixada. Essa audiência pública é um pontapé inicial para que a gente possa tirar dessa audiência pública elementos para fortalecer, melhorar esse sistema viário de transporte que essa população na Baixada precisa. Atualmente, duas empresas são responsáveis pelo serviço de ferryboat, a Serviporto e a Internacional Marítima. Eu espero que todos os itas que compõem toda essa logística de travessia da Baía de São Marcos sejam contemplados agora nesse novo modelo de gestão. A ideia é que, de fato, as empresas e principalmente o governo nos unamos no sentido de fazer algo melhor para o usuário do sistema. Entidades ligadas ao Fórum de Defesa da Baixada Maranhense estiveram presentes na audiência. Segundo eles, a região é uma das mais carentes do Estado. A população da Baixada viaja majoritariamente de ferryboat e hoje esse serviço não é prestado de forma satisfatória. E a criminalidade nos primeiros quatro meses de 2015 já é a mesma, do mesmo período do ano passado. E olha que o mês ainda nem terminou. Os dados divulgados pelo Sindicato dos Bancários mostram que nada mudou no quesito segurança pública. Em 2014, de janeiro a abril, foram 30 ocorrências, sendo 13 de arrombamentos, 7 de tentativas de assalto, 9 assaltos e uma saídinha bancária. Neste ano, o mês de abril ainda não terminou e já há o registro das mesmas 30 ocorrências. Foram 18 arrombamentos a caixas eletrônicos, 8 assaltos e 4 crimes do tipo saídinha bancária. No interior do Estado, a situação é ainda mais crítica. Nas agências, a opinião é unânime. A preocupação impera quando as pessoas precisam ir às agências bancárias. A gente fica meio apreensivo, sempre fica prestando atenção em todo mundo, né? Ainda para bancários e clientes, o governo do Estado poderia investir em mais segurança, principalmente próximo a essas instituições financeiras. Os empresários também deveriam investir em mais segurança. Falta investimento em segurança do próprio Estado, quanto principalmente, aliás, do próprio banco, porque por medida de contenção de custos, os bancos têm investido pouco nessa questão da segurança. Segurança mesmo, do lado de fora, das agências, só durante a entrega dos malotes de dinheiro. A saídinha bancária que é o problema, e a saídinha bancária já é um problema da segurança pública do Estado. A tecnologia tem que ser usada a favor do cidadão. E olha, a mesma insegurança ocorre em agências dos Correios, em São Bernardo, no interior do Estado. Hoje, até a arma do vigilante foi levada. O crime foi por volta do meio-dia. Nenhuma quantia em dinheiro foi roubada, nem em encomendas. E daqui a pouco você vai ver, pânia em transformadores que auxiliam bombeamento de água compromete a rotina dos moradores de Imperatriz. E uma manifestação acontece, nesse momento, no Jardim América, na entrada da cidade operária. Vamos saber, com o Ciro Mineiro ao vivo, quais os motivos desse protesto. Não é isso, Ciro? Boa noite. Boa noite, Olavo. E a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha, esses moradores querem aquilo que muitos moradores de toda a região metropolitana de São Luís têm exigido, que é por melhores condições de infraestrutura. Por isso, fecharam as duas vias da avenida principal. E esse bloqueio, inclusive, já causa transtornos no tráfego de veículos ali naquela região. O ônibus, inclusive, já teria atolado por conta dos inúmeros buracos. Hoje cedo, motoristas insatisfeitos com a lentidão do tráfego na estrada de Ribamar também realizaram um protesto para cobrar infraestrutura. A longa espera tirou a paciência de muitos condutores que ficaram enfileirados durante horas. A manifestação, de forma pacífica, foi próxima à entrada do bairro Laranjal, na MA-201. O governo do estado foi procurado para saber que providências deve tomar aqui no Maranhão. Mas, até agora, não deu nenhuma resposta à produção do Jornal da Difusora. Sobre o protesto que acontece neste momento, no Jardim América, nós fomos informados que os policiais que estavam trabalhando estão, neste momento, realizando uma troca de plantão. E que outros policiais que estão deslocados para trabalharem agora à noite também serão enviados ali para aquela região. É com você, Olavo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro Mineiro, pelas suas informações. Uma ótima noite para você. E moradores de Imperatriz foram surpreendidos com uma panha e transformadores que auxiliam o bombeamento de água na cidade. Apenas uma parte dos consumidores não foi prejudicada. A interrupção na distribuição de água deixou parte da população na seca. Foi justamente a panha em um dos transformadores da captação de água bruta que desencadeou todo o problema. Houve um problema de vazamento de óleo e, para que esse problema não se agravasse, a CAEMA, junto com a equipe da CAEMA, de prontidão, resolvemos trocá-lo por um novo. E, nesse intervalo de troca, que foi durante o dia inteiro de ontem e à noite também, a gente terminou o serviço por volta de meia-noite, nós tivemos que, em relação ao abastecimento da cidade, nós tivemos que reduzi-lo. Então, a cidade ficou abastecida apenas parcialmente. A previsão era de que o abastecimento de água na cidade voltasse ao normal hoje à tarde. Mas, de acordo com o gerente da CAEMA, aqui de Imperatriz, a equipe trabalhou durante todo o dia de ontem e à noite também, solucionando em tempo hábil o problema do transformador. Na casa de Dona Aurenir, as torneiras amanheceram hoje abastecidas. Alívio para os moradores. Chegou ontem à noite, umas 10 horas, já tinha água na torneira. No ano passado, a suspensão no abastecimento de água aconteceu cinco vezes, deixando a cidade em esquema de revezamento. Este ano, um transformador já havia dado problema. E a CAEMA informou que o abastecimento de água em Imperatriz já está normalizado, depois da substituição de um transformador da captação de água bruta, danificado por uma pane elétrica. Uma galeria no quintal de uma residência às margens do rio Itapecuru, no bairro Cangalheiro, em Caxias, quebrou há mais de um ano, causou desmoronamento de terra e nunca foi consertada. Moradores têm medo das chuvas causarem mais transtornos e temem pela segurança da comunidade. O despejo de lixo também leva bichos para o local. Um corpo foi encontrado enterrado na tarde de hoje no bairro Altos do Turu, em São Luís, próximo a uma escola municipal. Segundo o Instituto Médico Legal, parte do cadáver ficou fora da terra e já estava atraindo insetos devido ao avançado estado de decomposição. O corpo permanece sem identificação. A Justiça do Maranhão negou o pedido de habeas corpus em favor de Elionay Costa, acusado de participar da morte do auditor fiscal José Gomes Saraiva, morto quando desenvolvia fiscalização de uma carga de arroz avaliada em R$ 100 mil no ano passado. A defesa do acusado alega que Elionay não representa ameaça à ordem pública. Foi mantida a condenação do ex-prefeito de Penalva, Nauro Mendes, por desviar mais de R$ 4,5 milhões do Fundo Municipal de Saúde. Ele também não prestou contas anuais, segundo o Tribunal de Contas do Estado. O ex-prefeito foi condenado a pena de três anos e três meses de reclusão em regime aberto e não pode exercer cargo por cinco anos. Um rapaz identificado como Anderson Silva, de 19 anos, foi morto com quatro tiros na camboa em São Luís. O homicídio foi nas primeiras horas da manhã de hoje. Dois homens que estavam em uma bicicleta são suspeitos de cometer o crime. Segundo a polícia, Anderson fazia parte de uma facção criminosa e já havia sido acusado por homicídio. E áreas de instabilidade formaram nuvens carregadas que provocaram algumas trovoadas nesta tarde em Carolina. E a passagem de uma frente fria traz mais instabilidade no nordeste do país, ao oeste e no litoral do Maranhão, a previsão de chuva amanhã. Nas demais áreas, chuva pode ser rápida e isolada entre o final da tarde e a noite. Em Colinas, as temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Pinheiro, 24 e 32. Em Santenez, a mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. E a seguir, Casamento Comunitário reúne mais de 200 pessoas em Imperatriz. A Federação Maranhense de Futebol decidiu mudar o horário da final do Campeonato Maranhense de 2015 entre Sampaio Correia e Imperatriz. A primeira partida neste domingo, no Castelão, será às seis e meia da noite. Atenção para essa alteração. O jogo de volta está marcado para acontecer no sábado, dia 2 de maio, aí sim às sete e meia, lá na cidade de Imperatriz. Para ser campeão, o Sampaio precisa vencer um dos jogos e não perder o outro. Por serem finalistas, os dois times já estão garantidos nas Copas do Brasil e do Nordeste de 2015. O conhecido mês das noivas é só em maio, mas para os casais apaixonados, toda oportunidade é válida, para dizer o famoso e tradicional sim. Em Imperatriz, um casamento comunitário reuniu mais de 200 pessoas. Casais de todas as idades e estilos. Todos com o mesmo sentimento. A emoção de estar oficializando a união. E na hora do sim, Valdir não conseguiu esconder a emoção. Tem que segurar, né? Tem que mostrar que está à disposição, ficar sério, porque o universo às vezes atrapalha um pouco. Eu estou muito alegre e feliz em participar desse evento. Esse é o primeiro casamento comunitário realizado em Davinópolis. O evento foi promovido em parceria com o Tribunal de Justiça do Maranhão e a Secretaria de Desenvolvimento Social do município. O casamento teve a celebração da união de 120 casais. Casais que já havia muito tempo de convivência, mas que não eram casados civilmente. Vamos continuar ao longo de 2015, esse projeto de casamento comunitário que já celebrou mais de 30 mil casamentos em todo o estado do Maranhão. E o ambiente segue praticamente o modelo de um casamento tradicional. Tem decoração, tem cerimônia, trilha sonora. A única diferença é o grande público e o número de noivos. E Eligene não dispensou o tradicional vestido branco. Podia não, procurei, procurei. Podia? É, encontrei uma minha sogra. E o seu João Barros, de 58 anos, provou que para o amor não tem idade. Está casando pela segunda vez. Já tinha 12 anos de convivência. Agora resolveu casar. E a união, claro, tem que finalizar com o beijo dos noivos. Felicidades aos casais, mais de 200 casais. Felicidades até a repórter estava de branco, né? Fazer uma correção. O Sampaio e também o Imperatriz estão garantidos nas Copas do Brasil e do Nordeste do ano que vem, 2016. Feita a correção, amanhã tem estreia na TV Difusora. A saúde volta a ter destaque em nossa programação com o programa Raio X Maranhão. Será uma oportunidade de saber o que pensam os melhores especialistas da área médica do Estado e ter acesso a dicas que podem dar a você melhor qualidade de vida. Todo mundo buscando isso hoje em dia, hein? O programa Raio X Maranhão começa neste sábado às 10h30 da manhã com a apresentação da jornalista e radialista Rita Matos. Boa sorte para toda a equipe. O Jornal da Difusora termina agora. A seguir tem o SBT Brasil. Boa noite. Você pode também acessar os nossos vídeos no portal e-difusora.com. O Jornal da Difusora termina agora.